Em seguida, foi Ice Kill, que começou a desconfiar que... Cara, eu vou falar de novo. É esse cara aparecer que parece que eu tô vivendo um fantasma, né? Inacreditável que eu aparecesse com o meu pai, mano. Cara, eu juro pro Deus, eu fico até emocionado, mano. Meu pai não faleceu, pô, tá vivo. Eu não tô dizendo, eu fico emocionado disso assim. Caralho, moleque, parece que eu tô vivendo na minha infância. Quando eu vejo essa skin do Ice Kill, mano, é inacreditável. Decifrando Easy E. Como ele massacrou duas lindas do rap. Pô, mano, o cara massacrar esses dois malucos... Tem que ser uma história gigante. Compton, uma das cidades mais perigosas dos Estados Unidos, berço do gangsta rap e palco de uma das maiores tretas que o mundo do rap já viu. Hoje vamos decifrar Real Motherf*** Diz de Easy E e revelar como uma grande amizade acabou virando uma forte rivalidade entre dois gigantes do rap. Eu sou o Guilherme e você está no canal Decifra Rats. Para compreender a letra de Real Motherf*** Diz, precisamos entender qual era o cenário de quando ela foi feita e como surgiu uma das maiores rivalidades do rap. Nos anos 80 e 90, Compton era uma das cidades mais violentas do estado da Califórnia, principalmente devido ao crime organizado e às brigas entre as famosas gangues Bloods e Crips. Nesse cenário, a cidade foi um dos berços do gangsta rap, subgênero do hip-hop que os parceiros de bairro Andre Young e Eric Wright, juntos com seu grupo de rap, ajudariam a popularizar por todos os Estados Unidos. Dr. Dre era um DJ apaixonado pelo que fazia, mas dentro do grupo de eletrofunk no qual ele se apresentava, Dre não via autonomia e nem grana suficiente para se manter. Do outro lado estava Easy E, um jovem empreendedor das ruas que já havia acumulado 250 mil dólares com a venda de substâncias ilícitas, mas que buscava investir seu patrimônio em algo legal e eficiente. Dr. Dre convenceu Easy E a apostar no hip-hop, que estava em alta naquela época, e apesar de não querer ser um rapper inicialmente, Easy acabou demonstrando grande talento para isso. Em 86, junto com Dre e mais quatro amigos, eles formaram o grupo N.W.A, Pretos com Atitude, que futuramente se tornaria um dos grupos mais importantes da história do hip-hop. Com a grana pesada que Easy tinha na mão, ele resolveu criar sua própria gravadora para poder produzir os discos do N.W.A. Mas como eram jovens e sem experiência nenhuma, ninguém havia se preocupado em fazer qualquer papelada contratual, ficando tudo no boca a boca. Mal sabiam eles, mas essa seria a raiz do seu maior problema dali pra frente. Com sucessos como Boys in the Hood, tomando grandes proporções, o N.W.A. começava a ganhar notoriedade na cena do rap, e Easy E ficava cada vez mais preocupado em regularizar a situação da gravadora. Até que, em março de 87, através de alguns contatos, Easy E conheceu o empresário Jerry Heller, e juntos eles fundaram a Ruthless Records. A partir daí, Jerry passou a ser sócio-proprietário da gravadora e empresário do N.W.A. Para o grupo, isso inicialmente significou um avanço enorme na qualidade e no alcance de suas produções. Mas aos poucos, alguns integrantes do N.W.A. começaram a desconfiar da índole do novo gerente. A Rabian Prince foi o primeiro a notar que os pagamentos estavam muito abaixo do esperado, e logo abandonou a Ruthless. Em seguida, foi Ice Kill, que começou a desconfiar que... Cara, eu vou falar de novo. É esse cara aparecer que parece que eu tô vivendo um fantasma, mané. Inacreditável que eu apareço com o meu pai, mané. Cara, eu não tô de sacanagem, cara. Cara, eu juro, por Deus, eu fico até emocionado, mano. Meu pai não faleceu, pô, tá vivo. Eu tô dizendo, eu fico emocionado disso assim. Cara, moleque, parece que eu tô revivendo a minha infância, cara. Quando eu vejo essa skin do Ice Kill, mano, é inacreditável. Juro por Deus, cara, é inacreditável. Não tô brincando, mano. Easy E estivesse tirando vantagem financeira junto com Jerry Heller. E também acabou deixando o grupo ir à gravadora. Não demorou muito, até que Dr. Dre começasse a desconfiar que havia algo estranho nisso tudo. E foi aí que ele decidiu colocar Easy E contra a parede. Caralho! Só que a sua saída da Ruthless não foi tão fácil assim como ele falou. Dr. Dre precisava da assinatura de Easy E pra liberá-lo do contrato que o obrigava a ser artista exclusivo da gravadora. Coisa que Easy E se recusou a fazer. Foi nesse momento que Dre encontrou ajuda com um dos caras mais perigosos da cena do hip-hop, Shook Knight. O matemata e membro da gangue dos Bloods convenceu Easy E a se encontrar com ele num estúdio de Los Angeles. Segundo relatos, Shook, junto com seus capangas, teria ameaçado Easy E mostrando o endereço e fotos da casa de sua mãe e o forçando a assinar a liberação de Dr. Dre. E assim surge a primeira faísca dessa treta. Com Dre deixando a Ruthless e o N.W.A. em 91 e criando a sua própria gravadora, a Death Row Records, junto com o rapper de DLC e Shook Knight. História que já detalhamos no vídeo de Lightboy Soldier de Eminem. A situação se tornou ainda mais tensa quando em abril de 92 Dr. Dre lançou o single hip cover. que, além de ser trilha sonora do GTA San Andreas, originalmente foi gravada pro filme de mesmo nome e ainda foi a estreia de Snoop Dogg na cena do rap. E conhece o gravador daqui a Subtipac, né? É, só pra lembrar. O rei te agradou muitas pessoas, exceto Easy E, que aproveitou pra processar Dre e a Death Row Records pedindo a anulação daquela assinatura que foi feita mediante ameaça, além de pedir 54 milhões de dólares de indenização por terem quebrado o contrato de exclusividade de Dre ao lançarem a música Deep Cover sem a autorização da Ruthless Records. Nesse momento, Dr. Dre ficou num beco sem saída, pois já acumulava diversos problemas legais e pessoais que o assombravam, e esse se tornaria o pior deles. Na época, Dre estava gravando seu icônico álbum de estreia, The Chronic, e precisava do apoio de outras gravadoras pra divulgar o seu novo trampo. Mas com tantas polêmicas o rodeando, ninguém estava disposto a ajudá-lo no seu caso. Foi aí que um dos maiores empresários da indústria da música, Jimmy Ivin, fundador da Innerscope Records, ouviu as faixas do álbum The Chronic e viu nele uma enorme oportunidade, resolvendo então ajudar no caso de Dr. Dre. Mas é claro que isso teria um grande preço. Jimmy Ivin foi negociar com Easy E e Jerry Heller, e acabou os convencendo a finalmente retirar Dre do contrato da Ruthless Records de forma legal. Mas o preço era o seguinte, Dr. Dre teria que dar 20% de todos os lucros provenientes dos seus trabalhos pra Ruthless durante os próximos 6 anos. Ambas as partes concordaram, e assim foi feito. E agora que Dre estava oficialmente fora da Ruthless, ele não pensou duas vezes antes de lançar o álbum The Chronic, que estava cravado de pesadas diss tracks contra Easy E e Jerry Heller do começo ao fim. A primeira faixa, logo após a intro, era a Dre Day, que é considerada uma das maiores desses da história do rap. Tão pesada quanto a letra da música foi o videoclipe. Nele, eles contrataram dois atores pra se passarem por Jerry e Easy E, que no clipe eles chamam de Sleazy E. No final do clipe, ele aparece numa esquina segurando um cartaz dizendo, Canto rap por comida. Guarde bem essa cena pra entender o que acontecerá mais à frente. Que isso? Até aqui, já deixe um like e se inscreve no canal pra não perder mais análises como essa. Essa foi a primeira vez que a treta entre Dr. Dre e Easy E virou uma música. E com o sucesso de Dre Day, todas as atenções se voltaram pra Easy E e como ele iria responder. Ele se trancou no seu estúdio e começou a preparar uma faixa de resposta Death Row Records. E pra colaborar com ele, Easy resolveu dar uma chance a dois novos rappers de Compton, os irmãos Draysta e BG Knockout. Draysta disse que viu os versos que Easy estava preparando, mas não achou tão bom assim. E então, junto com seu irmão, ele escreveu uma versão melhorada da resposta, o que acabou se tornando a música Real Motherf***. Nessa música, Easy responde a todas as diss tracks de Dr. Dre, mas notavelmente a Dre Day. E em um dos versos mais épicos da música, Easy se gaba de ainda estar ganhando dinheiro com as músicas que Dre faz pra o atacar. Caramba, mano, tentaram te apagar na música Dray Day. Mas Dray Day só significa mais grana pra mim. Nessa entrevista, Easy explicou o porquê dessa linha. Basicamente, eu tive o Dray como produtor exclusivo e artista exclusivo. Então, quando o Dray tentou fazer o seu negócio com o Interscope, eu fui incluído durante os próximos seis anos. Então, você pode dizer tudo o que você quer dizer. Então, imagina a situação dele, Jocker. Ele quer que ele pode ser, ele vai ganhar dinheiro. Ele vai ganhar dinheiro. O próprio título da música já revela o teor da faixa. Real D significa gangstas de verdade. Easy era um OG, que significa original gangsta, algo como gangsta raiz. Assim como Dreista e BG Knockout, que eram membros reais da gangue dos Krips. Eles zombam de Dray por ele nunca ter sido gangsta, mas em suas músicas, agir como tal. E agora que já entendemos todo o cenário da treta, vamos decifrar as principais linhas de real motherf***ers. Cara, e antes da gente entrar aqui a fundo nisso, o quê? O quê? É importante lembrar que... Assim, pregui, não sou eu que tô fazendo essa acusação. Mas o seu mano, Dr. Audrey, sentou no colinho do Shag Knight, né? Sentou. Não foi isso? Ou eu fiz uma interpretação errada aqui? Não, eu não consegui assinar o contrato e pedi ajuda pro cara maior, né? E pra assinar, pois. E assinar, o Shag Knight teve que dar uma surra nele. Caralho, moleque. Essa é uma parada muito gigante, cara. Dessa história, velho. Caralho. Cara, esse contrato que ele assinou foi perfeito pra ele, cara. O Shag Knight que matou o Easy no fim das contas? Será que vai contar um pouquinho das histórias? Ah, não sei. Tem essa teoria? Tem essa brincadeirinha aí? Tem a conspiração. É que o Easy morreu de AIDS, né? Complicação de AIDS. E, tipo, tem a teoria aí, tipo, que no... É conspiração também. Tipo, que o Shag Knight injetou AIDS nele, tá ligado? Tem a teoria. Tipo, é conspiração pra caralho. Que nessa surra aí, o Shag Knight injetou AIDS nele, mas, tipo, é conspiração pra caralho. Mas... O Easy também sentou no colinho do empresário dele? Então, mas aí é aquilo, né? Ele era o empresário de geral. E aí, o Dr. Dream mandou, tipo, assim, sua cabeça e a sua cria, tá ligado? Ou ele, ou eu. Foi, tipo, isso, né? É o que o Bel falou. Ele comia muita gente. Provavelmente pegou essa aí também, mas, tipo, tem a... E, tipo, assim, tem uma entrevista no Shag Knight que ele debocha desse bagulho do Easy ter tido AIDS, tá ligado? Tipo, na época que tava com a epidemia de AIDS, eles tinham, tipo, um termo que era, tipo, era morte lenta, tá ligado? Aí, tipo, aí quando o Easy morreu, o Shag Knight foi em uma entrevista na TV e, tipo, aí parece a morte lenta e dá uma risada, tá ligado? Sim. Aí, tipo, mas como o Easy... Não, ainda não vi nenhum filme, nem a série, mano. Não vi nada. A gente tá pavimentando. Você não tá vendo que eu tô te levando pelo caminho aqui, cara? Tá vendo que a gente tá pavimentando o caminho pra gente assistir? É o processo. É o processo. É o processo. Confia nele, confia nele. Confia, que a gente vai chegar lá, porra. Trust the process. Vambora. E essa é pesada. Se liga no Sniper. É hora de pagar o preço. Sniper, ou atirador de elite, é o apelido de Easy na sua música Neighborhood Sniper, de 92. Tu sonha em ser low, mas vai ser apagado. Low é uma gíria pra gangsta. Derivado da palavra louco, em espanhol, essa gíria se popularizou entre os Crips nos anos 90, indicando um gangster que não tem nenhum limite. Caralho, que vontade que eu tenho de jogar, mano. Tu tá igual criança. Achou um filhote e agora tá se achando. Mas conta pra mim, onde foi que tu achou um rapper anoréxico? Uma clara alusão a um rapper no dog. Graça, a graça. A graça do menino. A galera gosta de ver isso. Ele é esperto. Não precisava. Ele é esperto. Não precisava. O destupidável que tá suave na maconha dele ali. Tá com a gente aí, a bota em ponta. Nem entendendo o que tá acontecendo. Que sacanagem. Desconhecido na cena do rap, mas sua participação no álbum The Chronic e o lançamento do seu álbum de estreia Dog Style em 93 levaram Snoop Dogg rapidamente ao estrelado. Cara, tem uma música do Snoop Dogg nesse álbum, mano, que eu gosto. O cachorro é foda. O cachorro é foda. Do nada, Dr. Dre virou uma parada gangsta. Mas na capa dos seus álbuns antigos, ele era uma parada feminina. G-Tang faz referência a mais uma música do álbum The Chronic de Dr. Dre que explodiu em 93. EZ também zoa a aparência de Dre na capa dos seus antigos álbuns de quando ele fazia parte daquele grupo de eletrofunk. Acabo com ele nas suas próprias faixas. Mostro que sou impiedoso. Esse trecho foi retirado da música Sfunky Enough do álbum No One Can Do It Better do rapper The D.O.C. de quando ele ainda fazia parte da Roofless. Mas nessa altura do campeonato, The D.O.C. já havia deixado a Roofless e se unido ao Dr. Dre e Suge Knight na gravadora Death Row Records. Acho que tu só virou gangsta depois do tratado de paz. Em 92, os Bloods e os Scripps firmaram um tratado de paz após um caso de violência policial. O tratado resultou numa expressiva queda na violência da região nas próximas décadas. E foi inclusive representado no filme Straight Outta Compton. Draysta está dizendo que é muito fácil pra Dr. Dre agir como um gangsta agora que as ruas de Compton estavam mais tranquilas. Usando caques e com o bonde enquanto rima, tu tenta ser estiloso, mas fica parecendo um nerd. Aqui, Draysta faz referência a duas tendências de estilo de rua naquela época. A calça caque e a calça segue, que é aquela tão baixa que a galera ficava quase com a cueca aparecendo. Draysta diz que Dray tentava lançar esses estilos, mas acabava fazendo um flooding, que é quando a calça fica suspensa demais como um pescador ou como um nerd. Aqui é Knockout, definição de original baby gangsta. BG ou baby gangsta é o oposto de OG, então acaba suando o pejorativo na maioria das vezes, indicando um gangsta inexperiente. Mas Knockout escolheu esse nome pois ele realmente era novato no rap. Tinha 18 anos quando cantou esses versos e ainda estava no ensino médio. Dray e Snoop são atores, comédias, gangstas de estúdio, vacilões. Dray realmente nunca foi um gangsta, mas quanto a Snoop Dogg, seu passado é meio incerto. Enquanto muitos alegam que ele nunca foi um gangsta, o próprio Snoop clama ter sido parte da divisão Rolling Twenties dos Crips e sempre fez questão de exaltar o coração azul e o clássico Crip Walk, dança da gangue dos Crips na maioria das suas apresentações. Já vou agradecer, rapaziada, aí. Mas Dray, tu não é de Compton. Caras iguais a você é o que eu chamo de wannabes. Na verdade, Dray realmente nasceu e cresceu em Compton, mas Knockout diz que ele não é como os caras de lá e ainda diz que Dray é um wannabe, que é uma gíria usada para se referir àquela pessoa que tenta ser ou parecer algo que ela não é. Bater em mulher não te torna nada, mas mesmo assim, alguns acham que isso te torna um homem. Essa é uma das linhas mais pesadas da faixa. Dr. Dray tem um passado sombrio e controverso envolvendo agressão a mulheres. Em 91, Ninguém tá puro, Jota. Ninguém tá puro, Jota. Aí é foda, hein? Ninguém tá puro, Jota. Pega seu pano aí, chato. Passa seu pano. Aí é uma pica. Vai lá pegar o rodo lá, Jota. Vai lá pegar o rodo lá, Jota. Pois ela havia feito uma entrevista com Ice Cube. Meu Deus, cara, que ele é foda. O cara ainda fazia parte da NWA, mas Cube já havia saído e começado uma treta com seu antigo grupo. Por um erro na produção da reportagem, Dray achou que Barnes estava tentando inflamar a treta entre NWA e Cube. E esse teria sido o motivo da agressão. Esse não foi o único caso envolvendo o rapper. Na festa do Grammy de 1990, Dr. Dray agrediu a cantora Terry B, ex-dançarina do grupo Bardot. Caraca! Moleque, essa é a maior pedrada, filho! Mano! Moleque, essa música é a maior pedrada. Que isso! Se com lábios de mel! Porra, que isso! Cadê não sei, minha idade legal agora, cantando esse trecho. Mas beleza! Porra, que loucura! Essa música aí se toca no... Tá ligado? No... Como é que é o nome daquela ramaquinha? Que bota dinheiro? Não tem mais dessas ramaquinhas nos bares. Nos bares deve ter, né? Ah, nos bares antigos. Tu bota um dinheiro e escolhe duas músicas lá pra tocar? Porra, tu bota uma dessa aí, mano, no bar. A Jukebox, né? Porra, tu bota essa daí, meu parceiro. Os old-in levanta na hora, tá ligado? Os originais gangsters. Na hora é pra dançar, não tem como. Impossível. Impossível. O motivo, ela fez a música Ruthless B, onde zoava Dr. Dray. Além disso, sua ex-esposa Michelle A já revelou em entrevistas também ter sofrido diversas agressões do rapper. No documentário The Defiant Ones de 2017, Dr. Dray reconheceu seus erros e pediu desculpas. Any man that puts his hands on a female is a f***ing idiot. I paid for it. I'm sorry for it. Voltando pra música, Easy E.J. E na Death Row, ouvi dizer que tu tá igual numa academia militar. Tem que seguir as ordens do sargento se não leva a coronhada. Smith & Wesson é uma fabricante americana de armas. E aqui, Easy está fazendo referência a Suge Knight, o que demonstra que ele já sabia do comportamento truculento e manipulador do magnata ainda em 93. Caralho, a gente vai ter que ver um vídeo desse maluco, hein, mano. Caralho, a gente vai ter que ver um vídeo dele, velho. Sabe o vídeo que fala isso, Jô? Então, da história dele, tipo assim, de tudo que ele tá envolvido, mano. A gente vai ter que ver. A gente vai ter que ver. E falando no Diabo, lembra daquele ator que fez o papel de Sleazy-E no clipe de Dre Day? Então, A.J. Johnson foi contratado pelo próprio Easy E pra fazer o clipe de Real Diz também. Mas o que ele não sabia é que ele jamais iria conseguir terminar essas gravações. A.J. gravou apenas o primeiro dia. E ao final do expediente, aconteceu algo com ele que ele não esperava. Então, eu tive que voltar amanhã para terminar. Mas o Suge me chamou para o ofício. Sabe o que eu quero dizer? Você não pode fazer isso. Eu falei, o que você quer dizer que eu não pode fazer isso? Ele já me pagou. O Suge colocou uma arma e eu peguei. Eu disse que você não pode fazer isso. Eu não vou fazer isso. Vale a pena esse dinheiro aí, mochete. O que eu quero dizer? do que fizeram. Infelizmente, Easy E nos deixou aos 31 anos de idade, dois anos após lançar essa música, vítima do vírus do HIV. Apesar de haver controvérsias sobre a real causa de sua morte, com alguns inclusive alegando que Suge Knight teria usado uma seringa para injetar o vírus em Easy, muita coisa ainda permanece obscura sobre os seus últimos dias. O que se sabe é que Easy E foi um visionário e um dos maiores e mais importantes rappers de todos os tempos, e que seu legado continua a influenciar a cultura hip-hop até os dias de hoje. Se você assistiu o vídeo até aqui, deve ter gostado bastante do nosso conteúdo. Então, além de deixar aquele like e se inscrever no nosso canal, agora você também pode contribuir diretamente com o DecifraRetes clicando no botão valeu. Valeu! Cara, será que ele conta a história? O crime que quase acabou com a carreira de Snoop Dogg? Caralho, esse maluco tá envolvido em tudo, cumpade! Caralho, irmão! Que é isso?